Se já tem fotógrafo, é sinal que a paisagem do parque está agradando. Aqui você pode fazer de todo tipo de trabalho, de criança ao casamento, aniversário, aniversário de 15 anos, prévia, aqui dá para fazer todos. Hoje, o cenário é para embelezar as fotos do casal de noivos. O Antônio se surpreendeu com o lago, bem diferente do que ele viu há alguns meses. Estava muito abandonado, muito feio, não tinha nem água, não sei se é porque eu passei quando estava na sega, mas eu achei muito bonito. Ainda vai ficar mais ainda, começou a chover agora. A obra de revitalização do parque Cascavel durou 30 dias úteis, segundo a prefeitura. Observar o lago aqui do Mirante antes só era possível em determinada época do ano. Quando a seca chegava é que se via o resultado do que a chuva trazia. Agora, com o novo projeto, espera-se que não venha para cá mais terra, areia e galhos, e que a paisagem possa ficar assim bonita o tempo todo. É que foi construído esse muro de pedras com um reservatório. É como se fosse um filtro gigante. Ao invés de ano a ano nós retirarmos toda a areia, toda a folha de galhos, do leito e até mesmo do lago, do espelho do lago, a gente criou esse ponto de limpeza antes de chegar a essa área contemplativa aqui do parque Cascavel. Ainda falta colocar pedras e grama nos barrancos para impedir que eles cedam. Com cada vez mais prédios na região, menos terra para a água escoar. E aí ela vem forte para o parque. O lago também deve voltar a ter peixes e tartarugas. Vamos repor a gramínea, nós vamos fazer um plantio de árvores nativas do cerrado, e também nós vamos colocar uns novos alevinos, né, para poder ajudar nessa recomposição daqui. O lugar ficou tão bonito que para alguns está irreconhecível. O mato aqui estava gigantesco, então assim, a segurança tinha abaixado bastante e também tinha o perigo de várias doenças, né, por exemplo, mosquito, tinha muitos desses problemas aqui. Eu não sei quanto tempo aqui que reformou, mas está bem melhor do que antes, né.